Você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Todo mundo já sabe que o Nikano vem mais, rolo de grana aí, rolo desgraçado, o empresário cresceu o olho, o São Paulo se meteu no negócio, se atravessou e o jogador está indo para o São Paulo. Mas o torcedor colorado tem que ter calma e não ficar lamentando muito, ou melhor, não lamentar, porque o Inter não perdeu o Pelé. Calma, o Inter não perdeu o Pelé. O Nikano é um bom jogador? Sim, é um bom jogador, se destacou, um dos melhores jogadores da história do Atlético Paranaense. Seria uma baita contratação, não é porque o cara não vai vir para o Inter agora, que eu vou ficar aqui dizendo, Ah, não, ainda bem que não veio, não. É um bom jogador, sim. E agregar aí muito ao Internacional. Mas volto a repetir, o Inter não perdeu o Neymar, o Inter não perdeu o Pelé, o Inter não perdeu o Ronaldo Nazário. Tem que usar da criatividade, tem que ter o olho clínico, talvez trazer um atacante que, de repente, ele não tenha essa fama toda do Nikano, que não tenha essa evidência toda, mas que seja um jogador que no futuro possa se destacar. E, talvez, de repente, no Internacional mesmo, nós temos esse ponta e estamos usando ele mal. Está sendo mal aproveitado no Inter, que é o Tyson. Por que não o Tyson? Por que o Tyson não poderá ser o ponta do Inter em 2022? Por que não ousar? O Tyson, a origem dele como jogador, a posição de origem é no ataque. É como ponta. E, ali, 20, 30 metros, ele aguenta correr, sim. Ele é novo, 30 e poucos anos, é um jogador que tem um bom preparo físico. Então, basta ter coragem para utilizar o Tyson ali. E não ficar se lamentando porque o Nikão não veio, porque isso, porque aquele outro. Tem que ter criatividade, ir para o mercado. E, de repente, o Inter não conseguir o Nikão, mas, com criatividade, com olho clínico, o Inter possa trazer também um baita jogador. Agora, tem que ter coragem de colocar também a gurizada. Para ir testando. No Gauchão tem o Questinha, tem o Gustavo Maia. Esses jogadores também precisam de espaço. Se eles não jogarem, nós nunca saberemos se vão ser bons jogadores, jogadores que poderão aí render frutos para o Inter, poderão ser vendidos para a Europa. Se o Inter não colocar, se não colocarem esses guris a jogar, nós nunca saberemos. E o Inter já tomou chapéu do Flamengo, agora do São Paulo. Uma coisa que eu não quero o Patrick no Internacional, acho que não tem mais clima, mas eu acho que o Inter deveria barrar esse negócio também, por birra. Barrar esse negócio e não aceitar o Lisieiro. Atenção, torcedores colorado, esse Lisieiro, nem os torcedores do São Paulo querem ele lá. O São Paulo está se livrando de uma bomba e colocando essa bomba dentro do Beira-Rio. Então, por birra também, o Internacional deveria melar esse negócio com o Lisieiro, que é um jogador muito comum. Torcedores do São Paulo não gostam dele, pelo menos a maioria dos torcedores acham ele um cara descansado, um cara que não sente derrota, um cara desinteressado. O mais do mesmo que nós já temos aqui. Nós já temos jogadores com essas características aqui. E também a ida do Rodrigo Dourado para o São Paulo, de repente. Acho que o Inter não deveria aceitar o Lisieiro como jogador do Internacional. Deveria melar esse negócio, porque esse cara aí, jogadores como Lisieiro, o Inter tem de quilo. Tem de quilo aqui. Vai atrapalhar o avanço da gurizada, que poderá subir, poderá render frutos para o Inter. O Inter está trazendo um cara descansado. Já que perdeu o Nicão para o São Paulo, já que o São Paulo também não é santo, se atravessou no negócio e o Inter perdeu. O negócio, então, é barrar vindo desse descansado para cá. Posso queimar minha língua, o cara vir para cá? Claro que posso. Mas a tendência é que ele venha para cá para se encostar no Inter. E a tendência é que o São Paulo está querendo mesmo. O São Paulo realmente quer se livrar desse jogador que lá é irrelevante. A torcida não gosta. O cara parece que é um vadio dentro de campo. Então, aqui nós já temos os nossos. Vamos deixar apenas os nossos. Não vamos trazer tranqueira para cá. O Internacional não pode pegar os refugios do São Paulo, porque o São Paulo também quase caiu. Então, vamos lá.